E aí, família mais maravilhosa desta internet louca, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje é dia da gente falar de Disney+. Então, sigam meus bons! Em novembro vai ser lançado lá fora o Disney+, que é a tal da Netflix da Disney, né? A plataforma de streaming da Disney. Só que o que rolou? Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque uma galera lá na Holanda, se não me engano, recebeu um preview do Disney+. Eles tiveram acesso ali a uma versão meio beta. Não sei por que exatamente a Disney escolheu esse país específico, né? Mas eles tiveram acesso a um pouquinho, tiveram assim, ó, acesso a um gostinho do que vem por aí no Disney+. Então já deu pra gente saber um pouco de como vai ser o layout, de como vai ser a disposição, do que que vai rolar, do que que já tem, do que que não tem, enfim. Diante disso, trouxe aqui um geralzão pra vocês, minha família maravilhosa, do que a gente já sabe até agora sobre o Disney+. Então, antes de eu começar a falar, ali, ó, arroba a Victoria Real, já me segue no Instagram pra gente poder ficar pertinho. E agora que eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, vamos aqui, ó, aos detalhes. O que vai rolar? O que vai rolar é que o Disney+, não foi liberado oficialmente na Holanda. Como eu disse, foi só um teste, só um preview pra galera sentir. E muitos youtubers de lá acabaram gravando vídeos, então a gente já pode ter até umas imagens e tal, do que eles puderam ter acesso. Lá nos Estados Unidos, o serviço estreia, inaugura, será lançado oficialmente dia 12 de novembro. Então, assim, ó, falta pouco. Se não bastasse a Disney chegar com todo o seu conteúdo numa única plataforma, eles ainda pensaram, a gente já tá rico mesmo? Vamos colocar o quê? Vamos colocar um precinho que ninguém tem, que a Amazon não tem, que a Netflix não tem. O serviço da Disney, o Disney+, vai ser o serviço mais barato de streaming que a gente tem hoje. Pra vocês terem uma ideia, o Disney+, vai chegar lá nos Estados Unidos, custando 7 dólares o plano básico, o que dá aí mais ou menos uns 28 reais na conversão aqui do nosso Brasil, vai 29 mais ou menos. E o plano Plus, né, o plano Premium, que eles vão chamar aí, que vai ter acesso ao National Geographic, por exemplo, vai custar 13 dólares, o que chega aí aproximadamente uns 52, 53 reais. Pra vocês terem uma ideia, lá fora, nos Estados Unidos, o plano básico da Netflix custa 9 dólares. Então, já tem uma diferença aí de 2 dólares e que a gente sabe, no final do ano, de 2, 2 reais aqui, né, que a gente fala, ah, só 2 reais, só 2 reais, a gente vê que é uma grana e que faz muita diferença sim. Outra coisa que o Disney+, já chega com um diferencial, é o número de usuários que poderão estar ali logados em uma mesma conta. Hoje, se você tem o plano da Netflix, você sabe que são 4 usuários aí podendo chupinzar da sua conta. E o que vai rolar no Disney+, no Disney+, uma pessoa vai poder ter 7 usuários dentro da conta. Mas só 4 pessoas, pelo que eu entendi, vão poder estar assistindo simultaneamente. Você tá numa casa, você tem 7 pessoas na tua família, pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, papagaio, baranã, nananã. Os 7 não vão poder estar assistindo todos ao mesmo tempo. 7 pessoas vão poder ter acesso, mas só 4 vão poder estar assistindo cada um o seu rolê. E esse número aí de pessoas fala muito com a questão da Disney querer lançar o Disney+, visando conteúdos pra família. Pra quem não sabe, a Disney deixou muito claro que o Disney+, vai ser um lugar onde todo o conteúdo vai ser family friendly, vai ser aquele conteúdo pra você reunir a família. E por que a Disney tá fazendo isso e pode fazer isso? Porque os conteúdos mais pesados, os conteúdos mais adultos, vão estar lá no Hulu. Que a Disney tem uma grande parcela, que é outra plataforma de streaming que infelizmente ainda não chegou aqui no Brasil. E lá no Hulu, por exemplo, a gente tem o The Act, que é a série da Joey King, que inclusive ela foi indicada ao Emmy. The Handmaid's Tale também é uma série original do Hulu. Enfim, são séries mais pesadas, são séries mais adultas. Lá no Disney+, a coisa vai ser um pouco mais familiar. Vicky, e a gente fica onde nessa história? Porque a perspectiva é que só chega aqui em 2020. Mas comemorem, tá? Porque era em 2021. Como só vai chegar em 2020, a Disney teve que se mexer ali, ó. Se virar nos 30 pra poder evitar o quê? Torrentizeira, né? Torrentizão, evitar pirataria, porque os conteúdos vão ser liberados lá fora. E obviamente que a pirataria ia rolar solta. Se eles demorassem muito pra disponibilizar o Disney+, em todos os países ao redor deste mundão. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a mãozinha da Amazon e fizeram assim, ó. Parabéns, agora somos sócios. Então a partir do ano que vem, a gente ainda não vai ter, por exemplo, em março. A gente ainda não vai ter aqui no Brasil o Disney+, pra assinar. Mas as séries originais do Disney+, estarão disponíveis na Amazon Prime. Ou seja, a gente não vai ficar pra trás. A gente não vai ficar ali, ó, tomando spoiler no Twitter. Pelo menos assim espero, ok? Dona Disney and Dona Amazon. E Vicky, o que que vai ter? Primeiro que na galera lá na Holanda, que eu falei pra vocês, eu já vi que vai ter um monte de opção de ícone. Eu sou a louca do ícone. Eu fico aqui em casa, escolhendo qual vai ser a carinha de cada um. Vai ter todo mundo da Disney pra você colocar. Mas falando do que interessa mesmo, uma das coisas mais legais é que todo o conteúdo vai estar na melhor das melhores, das trilhores qualidades. Então vai ser tudo em 4K, tudo assim, ó, remasterizado, maravilhoso, sensacional. Lembrando que tudo isso que eu tô falando é baseado nas informações de quem já teve acesso à plataforma daquela galera que eu citei. E do geral que eu andei dando de pesquisa. A gente vai ter acesso a milhares de títulos, incluindo tudo que a gente ama de Disney Channel. Então pode pôr aí, ó, Hannah Montana, Zack and Cody, Visões de Raven. Todas as animações Disney que acompanharam a gente na infância, incluindo as sequências. Por exemplo, Pequena Sereia, 101 Dálmatas, Bela Adormecida, Pocahontas, tudo isso, tudo, 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 tudo vai ter lá. Até mesmo desenhos, assim, como Tio Patinhas, como Mickey, todos esses títulos vão estar lá. Além disso, parte de filmes também, sem ser animação, tipo Piratas do Caribe, Querida Encolher as Crianças, entre outros títulos que vocês conhecem muitíssimo bem estarão disponíveis na plataforma. Mas, Vicky, e a parte de Marvel? E a parte de Star Wars? Então, sim, teremos todo o conteúdo de MCU, todo o conteúdo, obviamente, das séries originais, que eu já vou falar disso, lá no Disney Plus. Tanto na parte de Star Wars, quanto na parte da Marvel. Porém, o conteúdo, todo esse conteúdo, não vai estar imediatamente disponível pra gente, assim que a gente assinar o serviço. Talvez aqui no Brasil, quando chegar, já esteja. Mas lá nos Estados Unidos, assim que for lançado o serviço e que a galera puder assinar, nem tudo eles vão ter nas mãos. Vai ser, os títulos vão sendo colocados aos poucos. E por que que isso tá rolando? A Disney tem contrato com outras plataformas. Por exemplo, a Netflix, até pouco tempo atrás, tava produzindo as séries da Marvel. A Disney tem vários títulos da Marvel espalhados por outros streamings, e eles estão tirando, né, esperando os contratos que eles têm acabar pra poder colocar na Amazon Prime. A Amazon Prime, por exemplo, já tem Capitã Marvel aí disponível. E, obviamente, no próprio serviço deles, até que tudo fique só em um lugar. E agora a gente vai falar das séries, finalmente, as séries originais. Por quê? Porque a gente vai ter série pra caramba. A gente vai ter The Mandalorian na parte de Star Wars, a gente vai ter a série do Obi-Wan, que maravilhoso, Ian McGregor, te amo, príncipe, ele está de volta. A gente vai ter a série da Lizzie McGuire, que assim, ó... Nossa, como eu amava a Lizzie McGuire, como eu amo a Hilary Duff. Tô muito feliz porque agora vai ser a Lizzie McGuire mais velha, morando em Nova York, incrível demais. E a gente vai ter também, obviamente, os títulos, as séries originais da Marvel, que o Kevin Feige já deixou bem claro que vão ter ligação com os filmes do MCU. Ou seja, a gente vai ter que assinar o Disney Plus pra poder, muitas vezes, pegar alguns detalhes, pegar alguns links lá no cinema, lá nos filmes do MCU, né? Ali, ó, na telona. E o que a gente tem de Marvel? Pra quem não lembra, a gente vai ter Miss Marvel, a gente vai ter She-Hulk, a gente vai ter WandaVision, a gente vai ter What If, a gente vai ter a série do Gavião Arqueiro e do Falcão. Então, tem conteúdo pra caramba. Mas, se engana quem pensa, que vai ser tipo Netflix. Dona Disney não quer incentivar o binge-watching, portanto, o que vai pegar? O que vai pegar, meus caros, meus consagrados maravilhosos, é que o conteúdo vai ser pick HBO com Game of Thrones, ou seja, semanal. Então, a gente não vai ter aquela coisa de estreou, vamos maratonar. Pelo menos, a princípio, essa é a iniciativa da Disney, essa é a ideia da Disney. A Netflix, eu vi que ela tá começando a apostar nisso em uma coisa e em outra. Por exemplo, eu comecei a assistir um reality com a Cardi B, que chama Rhythm and Flow, que eu assisti três episódios, e quando eu fui passar pro próximo, apareceu lá, falando que o próximo episódio só ia entrar na outra semana. Ou seja, talvez a Netflix corra atrás aí dessa ideia da Disney e comece a diversificar. Umas coisas eles vão disponibilizar todos de uma vez, e outras vão ser episódios semanais. Mas, voltando ao que interessa, que é o Disney+, o lance deles, a ideia deles é fazer ali, ó, semanalmente, fazer a gente esperar e acompanhar, como sempre foi antes da dona Netflix, deixar a gente mal acostumado, né? A gente sempre ficou ali acompanhando na televisão, acompanhando a série semana a semana. Foi a Netflix, deixou a gente o quê? Mimado. E o que nos resta fazer? Nos resta esperar pra ver se a Disney finalmente libera uma data oficial, né, da chegada do Disney+, aqui no nosso território nacional. Enquanto isso, a gente vai pegando o conteúdo original que for sendo lançado antes da plataforma chegar oficialmente aqui. A gente vai ter que ficar vendo lá no Amazon Prime, que também é sensacional, maravilhoso. O Amazon Prime também tem uma série mais incrível que a outra, inclusive. E é isso, tá? Meus bebês, agora vocês se inscrevam no canal, vêm fazer parte da melhor família deste mundão. Me segue no Instagram e eu quero saber se vocês estão ansiosos, se vocês já estão, ó, separando o cash pra poder assinar esse serviço. Porque euzinha estou, afinal, vou ter que assinar pra poder trazer aqui pra vocês o quê? As minhas impressões, as novidades, as coisas todas. Vocês aí, ó, vão separar o dinheirinho? Comenta aqui embaixo o que vocês mais querem ver no Disney+, qual série da Marvel, qual série do Star Wars vocês mais querem ver. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!